Ayrton, Ayrton Souza Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende porque te perdeu Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor nessa cama Eu duvido que meus sonhos não te chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que meus sonhos não te chamam por mim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende porque te perdeu Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que meus sonhos não te chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que meus sonhos não te chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Eu duvido que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim